Olá, se a todos bem-vindos às lives de hoje. Hoje é sábado e tem live para você curtir aqui no YouTube e também em outras plataformas. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. Comenta aí qual o nome do artista que é pra todo mundo ficar sabendo. E se você é novo aqui e ainda não é inscrito, se inscreva-se no nosso canal e também deixe seu like. E ativa o sininho para sempre que lançar um vídeo, você não perder nenhuma das notificações. E também, seja membro aí no meu canal. Sem mais delongas, vamos conferir as lives de hoje, que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas. Confira! E às 20h30 teremos a live com Criolo no Twitch. Às 20h30 e a live dará início às 21h no Twitch. E aí, qual é a melhor live de hoje? Deixa aí nos comentários. Também teremos Jorge Aragão. Jorge Aragão às 17h30. Assista em culturaemcasa.com.br. No site oficial culturaemcasa.com.br. Confira a próxima. Santo DJ às 22h aqui no YouTube. Santo DJ. Vamos para a próxima live de hoje. E às 21h teremos uma super live. A live com a Rainha da Sofrência, Raquel dos Teclados. Com participações, Felipe Silva e muito mais. Às 21h aqui no YouTube. Comenta aí qual é a melhor live de hoje. Deixa aí nos comentários. Confira a próxima. Às 19h teremos André Teclas. Aqui no YouTube, André Teclas. Às 19h. Confira a próxima. Deixa aí nos comentários qual é a sua melhor live de hoje. Ainda, às 19h teremos a live com o DJ G-Sample. Aqui no YouTube, às 19h. Não esqueça de comentar qual é a melhor live de hoje. Também teremos no Instagram, Tereza Cristina. Às 22h a live de bate-papo. E aí, faltou alguma live? Se faltou alguma live, comenta aí. Deixa aí nos comentários com o nome do artista. E se você é novo aqui, se inscreva-se no nosso canal e também deixe seu like. E ativa o sininho para sempre começar um vídeo e você não perder as notificações. E também seja membro aí no meu canal. E também me segue lá no Instagram, Juninho Divulgações Oficial. Ou Juninho Posse 21. É o mesmo Instagram. Acorda lá e me siga e não perca as novidades. E até a próxima. Um abraço, Juninho Divulgações. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.